E aí meu irmão, obrigado meu brother pelo presente, obrigado por ter vindo né, muitos dizem que vem, mas poucos comprem a palavra, obrigado viu, sabadão a gente aqui né meu irmão, a gente tira todo dia, uma, duas horas para treinar, para correr, vai tudo, vai tudo meu irmão, quando dá para um tempo muito importante que é para Deus, a gente desperdiça, e a gente quando vai dar um tempinho para ele, as vezes não é o melhor, é o ar. O resto é uma sobra, e Deus não quer isso, então estou muito feliz, como o horário vem aqui para estrigiar né, vamos falar isso aqui, domigão já é domingo né, domigão, domingo galera, acho que é mais de uma hora da manhã e eu estou aqui com o Gesso, graças a Deus tivemos só um momento bom junto, só um momento bom, o segredo agora é outro, você que está vendo aí meu amigão, procure Deus, você tem tempo para tudo, e como o Gesso falou para mim hoje, Jesus está voltando, é verdade né meu irmão. Se ligue viu, não piscar de olhos, se ligue, os sinais já estão aí, que Deus toque no seu coração, assim como tocou no coração do Gesso, e hoje é o homem de Deus aí, fazendo mudança onde passa meu irmão, estamos juntos, obrigado, vamos embora aí, trazer mais e mais vidas viu, conto com você, urra, o segredo agora é outro. Tchau, tchau.